MOTANHAS SANGUE DE CRISTO E CANYONS IMPENETRAVOS Sofrem com o calor A garganta resseca Querem água Água Amor Agora faltam poucos segundos Pra ganharem o prêmio GPS De caça ao tesouro esse ano Nós vamos ganhar É, todo mundo aqui tá no maior gás Menos o Martin, que tá mais preocupado Com o trabalho de arqueologia Que é pra semana que vem O trabalho de antropologia O trabalho de arqueologia é pra daqui a duas semanas Por favor, tire essa câmera daqui No próximo intervalo, quatro palavrinhas Snowboard em Durango Só falou três palavras Acho que encontrei uma coisa Ajuda É Senhoras e senhores Já temos uma equipe vencedora E é a nossa O que eu disse, gente? Tem que acreditar Ter fé Ah, o pastor começou a falar Levantando A verdade vos libertará, meu filho E o vencedor é Porque a melhor é uma coleção de CDs? Caramba, devem ser sucessos da antiga Só que de acordo com o site Tem um mês que o tesouro foi enterrado Deixa eu ver isso Gente Isso é a Azteca Azteca do tempo do Jerônimo? Jerônimo era a Pache Eu tô falando dos Aztecas Sabe? Do México Adoradores do Sol Conquistados por Cortes Essa caixa é de quanto? Do século XVI? E por que estava enterrado aqui? Eu sei lá Alguns historiadores dizem Que o Novo México Era o limite norte Do Império Azteca Olha esses sinais O disco solar A faixa de estrelas Quer dizer que isso Não faz parte da caça ao tesouro? Que caça ao tesouro o quê? A gente pode sair em capa de revista Caramba Está se especializando Em saques de tumbas Quanto acha que a gente Arruma no eBay? Pode ter alguma coisa valiosa dentro Alguma coisa antiga Um artefato De repente até joias Né, Marty? Só tem um jeito de descobrir Boa, cuidado Calma aí, cara Se estragar a peça O preço despenca Espera aí, então É melhor virar É Vamos virar pra cá Que susto Abre Abre Cuidado Cuidado Cara É um jarro? Ou uma taça? Nem de ouro é Está pesado Acho que tem alguma coisa dentro Ah, sangue O que é que há? Anda, põe o dedo Põe você, amigo Eu ponho É sangue Sangue de 500 anos? Espera aí Espera aí Isso não devia estar coagulado? Devia Lak Me dá isso aqui Garota Cuidado Me filma com esse jarro Espera aí Primeiro deixa eu tapar Cuidado O que foi isso? Que escuridão Que parada estranha Isso não é brincadeira, não Cinco amigos se reúnem Para se divertir Antes da formatura Quando seguirão seus caminhos Mas a brincadeira inocente Ganhará um ar tenebroso A caverna que eles exploram Não é uma caverna comum É uma passagem Que leva diretamente A um lugar além da imaginação Que hora é essa? Nem é meio-dia ainda Olha o céu Como é que está tão escuro? Algum tipo de eclipse? A gente veria o halo do sol Por trás da lua Mas onde é que está o sol? É, isso aqui está sinistro O que está acontecendo? Gente, impressão minha Ou está ficando frio aqui Tá? Tá Você está entrando em outra dimensão Uma dimensão não só da visão e do sol Mas da mente Uma jornada para uma região assombrosa Onde os limites existem apenas em sua mente Você está indo Além da imaginação Duas horas depois Repito, ainda não há uma explicação exata Para o aparente desaparecimento do sol Do afirmamento Aparente? Eles estão achando o que? Que o sol se escondeu para cá? Os locais de clima quente São os mais prejudicados Já que a temperatura continua caindo Recebemos um informe da Groenlândia Onde a temperatura atingiu Um mínimo recorde De 68 graus abaixo de zero 68 graus abaixo de zero? O presidente convocou a imprensa Para uma coletiva às 2 da tarde Horário local Quando se espera Vou ligar para casa Para ver se meus pais estão bem Já tentei Mas o telefone está sem sinal Ai meu Deus Eu não acredito que isso está acontecendo Ah, isso não pode estar acontecendo O sol não some sem mais nem menos Até eu sei disso Todos os cientistas do mundo Devem estar estudando esse negócio Alguém vai descobrir o que aconteceu Acho que eu já descobri Foi a gente O que foi que a gente fez? Andei estudando essa caixa que desenterramos Com certeza é a Azteca E daí? Daí que os aztecas adoravam o sol Eles pegaram a caixa E enterraram aqui nessa caverna 500 anos depois Nós desenterramos Pegamos um cálice cheio de sangue Que foi derramado Nessa hora O sol desapareceu Que isso? Isso é maluquice Eu também não queria acreditar Mas que outra explicação pode ter? Pode ter sido coincidência É, coincidência Já pensou nisso? Já, já pensei nisso Mas as provas Eu acho melhor a gente juntar as nossas coisas E voltar bem rapidinho É uma caminhada de 48 quilômetros no escuro E daí temos lanternas Como ou sem lanterna? Se a gente descer essa montanha correndo Alguém vai acabar se machucando Pelo menos ia ajudar a esquecer o frio É melhor ir se acostumando Vai ficar mais frio ainda Quanto? Nem queira saber Ah, não quero saber mesmo Tá, mas eu quero saber o que vamos enfrentar Sim, o sol Em questão de dias A atmosfera vai evaporar pro espaço E a temperatura vai ficar em torno de 150 graus Abaixo de zero Quer dizer que a gente vai morrer congelado? A gente é só não O mundo inteiro vai Ah, grande consolo esse Olha Nós temos que nos manter aquecidos Esquece Se o frio não matar a gente O ar e o efeito mata Se a gente não morrer de frio Morrer sufocado Nós só temos essas duas opções A situação tá piorando a cada segundo Bom Eu acho que pode ter uma saída Martin, se sabe de alguma coisa, fala As pictografias Explicam como podemos trazer o sol de volta Mas acho que vocês não vão aprovar O que a gente tem que fazer? Temos que fazer um sacrifício humano Tá tudo aqui A facada O derramamento de sangue No cálice sagrado A ocultação Nessa caverna Depois que cortei Chegou com os conquistadores Ah, qual é, Mark? Chega de brincadeira Olha só pra minha cara Eu tô rindo Sim Aquele cálice que derramamos Manteve o sol no firmamento Nos últimos 500 anos Tem ideia do que tá falando? A loucura que é isso? A cerimônia exige um sacrifício Exige uma vida Aí, se for uma virgem Eu vou logo avisando que tô fora Olha, será que Não dá pra fazer um corte no dedo E encher o cálice? Quem é que Quem é que vai saber a diferença? Ué, o que deu em vocês? Não tô vendo que o cara tá brincando Martin, fala logo O que é brincadeira? Uma faca? Ai, meu Deus A brincadeira acabou Não tem graça Martin Martin tá falando de assassinato De matar um de nós Evie, eu sei que eu tô falando E eu sei que isso é loucura Loucura mesmo Está agindo feito um pagão idiota Que quer trazer o sol de volta Deu certo pros astecas Tá certo E antes da gente começar a se esfaquear O que acham de tentar uma coisa mais sensata? Tá pensando em quê? Em ter um pouco de fé pra variar A fé remove montanhas Tá dizendo o que, Nu? Pra gente sentar e esperar um milagre? Não Tudo que acontece tem um motivo É parte de um plano divino E podem acreditar Não faz parte do plano a gente se matar Tá bom Beleza Eu não quero morrer Você não quer morrer Ninguém aqui quer morrer Então não vamos ficar parados falando besteira Vamos tomar uma atitude Isso Ou está certo Ninguém vai matar ninguém E não vamos ficar aqui sentados Orando por uma intervenção divina Pra começar, temos que acender uma fogueira Lenha Tinha um monte de lenha no caminho pra cá Então vamos recolher lenha Todo mundo vai ficar melhor Depois que parar de bater os dentes Olha Nós temos cobertores, água e comida Pra mais ou menos uns dois dias E pelo que a gente sabe Tudo vai voltar ao normal amanhã de manhã Oh, vai ser tão legal Olha, pessoal Nós vamos passar por essa Temos que ficar unidos Noa, vamos lá Vamos lá Vamos pegar lenha, vamos Acho que eu sei onde tem Você lembra onde é? Lembro, perto daquela pedra enorme Belas palavras É Eu queria acreditar nelas Já faz 13 horas que o sol desapareceu O número de mortos no mundo continua a subir Só na Índia Mais de 10 mil pessoas Ocumbriram à temperatura subglacial As autoridades governamentais trabalham Fornecendo cobertores e amigos para os povos e sem tento Que são os mais vulneráveis Mas seus esforços estão sendo vencidos pelos sabes generalizados Nós aqui do estúdio estendemos nossas sinceras orações aos ouvintes desse momento de crise Prometemos continuar no ar enquanto houver energia E fornecer todas as informações disponíveis para ajudá-los a vencer esta época de incerteza É tudo culpa minha Porque se eu não tivesse derramado sangue, isso não teria acontecido Segundo os cientistas, se a temperatura continuar a cair nessa velocidade, em poucas semanas a vida da Terra assiste 6 e 48 da manhã do dia seguinte Ainda é cedo, mas talvez ele apareça O sol devia ter nascido há 26 minutos E meus avós que mudaram para a Flórida para fugir do frio Que piada, hein? Meu irmão ia se casar no mês que vem Ia ser maior festão A gente não vai mais ver ninguém, né? A minha mãe, a minha irmã Talvez já tenham morrido Eles morreram E nós vamos morrer Acabou Não tem que ser assim Não se o que o Martin falou for verdade A gente quer salvar o mundo, não quer? Salvar nossos pais Nossa pele Então um vai ter que morrer Não, não, não Isso é loucura, gente Pedração total Tá levando isso a sério? Agora é a única chance que a gente tem Como é que começa? Bom, primeiro Temos que decidir quem vai se sacrificar Quem vai ser a vítima, não é isso? Por que não fala diretamente? Eu tô fora Não vou ser vítima Todo mundo tá nessa junto, S Não contem comigo Pra mim já chega Sem chance Qual vai ser o método? Votação secreta? Ou a detanha? Desculpa eu não saber É o meu primeiro sacrifício Como os aztecas decidiam? Na verdade, ser escolhido era uma honra Claro Era moleza pros aztecas Não tinham te escolher entre os amigos Colegas de escola Ou de quarto Tá bom Noah O que você quer dizer? Que não vai ser fácil Você acha que eu não sei disso? Então por que a gente tá falando sobre isso? A gente se ama, não é? E mesmo que isso dê certo Que a gente consiga trazer o sol de volta Como vai ficar a nossa consciência? Se a gente não tomar uma atitude Ninguém vai conviver com nada Eu não quero morrer E quem quer? Não sei, não me interessa Eu só sei que eu não quero Se levarmos isso adiante Vamos cometer o pior dos pecados Acredita mesmo nisso? Do fundo do coração Engraçado Achei que acreditasse que Deus sacrificou Seu único filho pra salvar o mundo A gente só vai estar seguindo um exemplo Uma vida pra salvar bilhões Vale a pena esse sacrifício? Ah, é Claro Deixe que a vida sacrificada não seja a sua Olha por outro lado As chances são de uma em cinco Que chances? Talvez tenham razão Uma em cinco chances Pensa bem As chances não são ruins Podiam ser piores, não é? Tá legal Mas que saco Tá legal Deve ser melhor que morrer de frio Ah, já que é assim? Já que já estão afim de matar alguém? Não Não mata logo Cuidado Qual é o problema? Não consegue me encarar? Quer que eu vire pra você me matar? Não, para! E você, Eve? Essa é a sua grande chance Sacrifique um amigo E você, garota? E aí, Wes? Você quer ficar vivo, não é? É só isso que te interessa, não é? Chega pra trás Não é isso? Para, Noah Deixa ele em paz Não vão fazer nada? Não querem se salvar? Como é que vocês... Noah Noah, não tenta falar O ar É a arifação Mais rápida do que eu pensei Nosso tempo está se esgotando Tá bom Se vamos fazer isso Vamos fazer logo O sorteio Quem pegar o menor Quem começa? Alguém tem que começar Pensei que era uma decisão Martin Quem é o próximo Quem é o próximo Quem é o próximo ? Ah Quem é o próximo Vão ter coragem de fazer isso. Eu não teria no lugar de vocês. Wes, você vai deixar? Vai. Você me ama, né? Eu sou sua melhor amiga. Com quem vai brigar? Se eu não estiver aqui, falem alguma coisa. Por que estão tão calados? Deixem, pelo menos, eu escrever pra minha mãe. Por favor. Posso fazer isso, pelo menos? Tem papel na minha mochila. Eu vou... O que é que vocês estão esperando? Wes, me ajuda! Me ajuda aí! Não tentes fazerem isso! Segura as pernas dela! Não! Por favor! Por favor! Não! Não! Não me matem! Não façam isso, por favor! Não! Caralho! Viva! 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 Essa é a melhor tequila do mundo! Viva! Viva! Cuidado! Mais uma, mais uma, mais uma! Mais uma, mais uma! Olha, olha, só mais uma! Aqui! Vamos ver! Vamos ver! É, garota! Eu não acredito... Eu não acredito que eu não fiz nada. Eu fiquei parado enquanto matavam você. Me perdoa. Me perdoa. Eu não acredito. Deu certo. Mate! Deu certo! Deu certo! Deu certo! Deu certo! Levanta! Levanta! Não! Eu não acredito! Vocês estão vendo isso? Não é? O mundo inteiro deve estar comemorando. O pânico global deu lugar a uma alegria generalizada quando o Sol reapareceu no céu hoje. Cientistas do Observatório Quétio, Havaí, acreditam que a escuridão sem precedentes ocorreu porque a Terra entrou em um campo de plasma de baixa temperatura extremamente raro. Que papo é esse? A resposta definitiva deve vir em breve. Não foi campo de plasma nenhum, foi a gente, né? A existência desse fenômeno vem sendo debatida há muito tempo. Eu sabia! Cometemos um crime à toa. Nós matamos a... Nós fizemos o Sol sumir e o trouxermos de volta. Tem razão, Martin, tem razão. Fizemos o que tinha que ser feito. O que tinha que ser feito, não é, Eve? Vá! Meu Deus, Martin! Martin! O Sol voltou e o mundo agradecido volta a se crescer, mas para estes quatro sobreviventes nada será como antes. Assombrados pela incerteza, não terão paz de espírito, não se livrarão da sombra da dúvida, nem haverá luz para guiá-los da escuridão, das profundezas e além da imaginação. Efecto vazão. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri